Galera, tudo bem com vocês? Eu tô aqui muito feliz com o meu primeiro inbox, né? O canal ganhou um presente aqui e eu tô muito feliz com isso. Esse presente vem do meu professor, que é o Francisco Formiga, né? Mr. Ant. É uma pessoa muito especial pra mim, é uma pessoa que sempre me apoia, uma pessoa que acreditou em mim em todo momento e ainda continua me ajudando, me apoiando. Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra poder ver o que que vem aqui, né? Ele me disse que é uma coisa pra poder ajudar o canal. E eu tô aqui imaginando, é pesado aqui, ó, tem um peso aqui. Vamos ver o que que é, né? Tô um pouco empolgado aqui. E também gostaria de dar uma satisfação pra vocês, né? Pra explicar um pouquinho do porquê que eu tô um pouco afastado do canal, não tô ainda colocando os vídeos, né? Houve uma alteração na escala de serviço da orquestra, então eu tô trabalhando até o final do ano, até o ano que vem, né? Tô tocando todos os concertos e trabalhando bastante, né? E sem contar também vários outros projetos que apareceram e a gente tá amadurecendo também, tem muita coisa boa vindo por aí. Só que o ruim é que muita coisa, assim, junto, né? A gente acaba meio que não fazendo nada direito, né? Então eu tô meio que focando uma coisa por vez, mas eu decidi fazer esse box aqui, que é justamente pra agradecer o professor. E o que que eu vou falar desse cara, né? É um cara muito especial pra mim, é um cara que tem todo o meu respeito e admiração, uma pessoa fantástica, né? Ele foi um cara que acreditou em mim, não só ele, né? Tem outras pessoas também, Rogério Zag, né? Tem os caras que acreditaram em mim e me apoiam também, como os apoiadores que tem, né? O Alexandre Silvério no canal Basson Lesson e também tem a Academia Virtual também, que é do Vitor, do Diego também e o Fagotac, que é o meu amigo Inso lá da Argentina, né? São pessoas que tão junto, me apoiam, passam dicas, estão apoiando, né? O Silvério, nossa, vira e mexe, a gente passa horas conversando, ele me passa as dicas do que ele faz no canal dele, né? E vai explicando tudo isso, é legal demais, isso não tem preço, entendeu? Saber que você tem pessoas assim, te apoiando. E o Formiga, cara, é um cara, cara, é um paizão, né? É um paizão e eu só tenho mesmo a agradecer e vamos ver o que ele me presenteou aqui. Ele falou que vai ajudar bastante o canal, que é pra não desanimar, né? É uma outra pessoa também que eu sempre converso bastante, sempre peço conselho, é um rapaz excelente, excelente. Só tenho a agradecer e, putz, eu nem sei o que dizer porque, tanto que ele já me ajuda, ainda mais agora. vamos ver aqui, ó, tô vendo que tem um livro, aqui, tem uma bolsa, ó, aqui tem uma bolsa, aqui, aqui, nossa, gente, olha isso daqui, gente, você tá brincando, você tá brincando, olha isso daqui, caraca, moleque, vocês nem vão acreditar, olha isso daqui, cara, é uma GoPro, a Hero 4, cara, eu não acredito nisso, professor, muito obrigado, eu venho aqui, ó, nossa, eu já tô aqui tremendo, ó, tem um fiozinho aqui, vem o tripé, cara, eu nem sei como é que mexe nisso, vamos ver, é só abrir aqui, ó, vem o tripézinho aqui, ó, que bacaninha, cara do céu, é uma lente extra aqui, de proteção, ó, cara, olha só, nem sei o que é esse daqui, nem sei, tem um manual aqui também, putz, bacana demais, cara, você vai me ajudar muito aqui, aqui, vamos ver se dá pra aparecer aqui, vou tampar aqui o endereço, o saco, olha lá, Francisco Formiga, cara, professor, eu só, só tenho a agradecer, só tenho a agradecer, eu não sei, cara, imagina, cara, você ia ganhar a GoPro, imagina só, putz, bacana demais, assim, agora a qualidade do vídeo, vai ficar top, com certeza, com certeza, só agradecer, ele mandou aqui pra mim, ó, tem um, ó, tem um, uma carta aqui, né, e ó, olha só, ai, autografada, autografada, cara, sensacional, professor, eu, putz, eu não, eu não sei o que dizer, eu fico sem graça, porque o senhor já me ajuda tanto, sabe, e o senhor sabe da minha luta, o senhor sempre tá comigo, nos bons momentos, nos ruins, também, né, o senhor sabe aí, de quantas situações já passei, tem me ajudado, tem estado comigo, e, nossa, eu vou ler aqui, quem mandou, vou tentar ler, tô um pouco nervoso, é, oi meu querido, tem aqui essa GoPro 49, não tem uma hora de uso, para o seu trabalho, já vai dar uma grande melhorada, fico feliz, se te servir, o livro tem muitas coisas, e quero que seja, o ponto de partida, para a sua própria pesquisa, sobre palhetas, grande abraço, formiga, 21 do 10, 2020, cara, eu, eu fico assim, eu fico realmente, emocionado, professor, eu fico, poxa, eu, eu não sei o que dizer mesmo, só agradecer mesmo, agradecer mesmo, de coração, o senhor sabe, que o senhor tá no meu coração, eu não tô falando isso, né, da boca pra fora, o senhor sabe, o quanto eu gosto, respeito o senhor, o trabalho do senhor, né, me deu um livro, inclusive, gente, eu quero falar um pouquinho, desse livro, que ele fez agora, né, ele fez mais livros, porque tinha acabado, aí agora ele fez esse, e ainda tá disponível, um e-book, na Amazon, se eu não me engano, na Amazon, tem um e-book dele, em inglês, entendeu, agora é, pro mundo todo, e esse livro aqui, você encontra, no armazém dos sopros, né, que é onde ele deixa lá disponível, e diretamente com ele, então, eu aconselho, se você for comprar o livro, vá nas redes sociais dele, eu vou deixar aqui, na descrição aqui, tudo certinho, né, o contato, essa situação, pra você comprar, o livro com ele, e, eu aconselho comprar com ele, porque, poxa, você pode pedir, uma dedicatória, né, ou autografado, né, com carinho, assim, poxa, porque eu acho que é uma coisa bacana, e esse livro, gente, é um livro, que, é, contém segredos de uma vida, que, sabe, esses dias eu tava conversando, com um amigo meu, que tava dizendo, que tava com problemas, com a palheta, que a palheta estava ficando muito dura, a palheta tava ficando pesada, por conta do clima, né, por conta até do ar-condicionado, e, é uma das coisas que eu aprendi, com o meu professor, graças a Deus, tive a oportunidade de estudar com ele, que ele tem uma técnica, que ele usa, pra mexer na palheta, sem usar faca, nem nada, no máximo, você vai usar a mão, e um pouquinho do seu dente, você consegue soltar, as vibrações da palheta, entendeu, é muito bacana, já me salvou várias vezes, sabe aquela palheta, que tá dura, que tá presinha, assim, sabe, então, é, nesse momento, que a gente vê a experiência, então, aqui, com certeza, tem muito desses segredos, vale a pena, e professor, eu agradeço, eu tô muito feliz, de coração, eu vou deixar, o link na descrição, pra quem quiser, né, pra quem quiser encontrar, vou colocar lá, o e-book também, da Amazon, e também, é o, os canais, todos os acessos, pra poder, mas olha aqui, cara, é fantástico, fantástico, professor, muito obrigado, mesmo de coração, mais uma vez, e, agora, já não tem mais motivo, pra não fazer mais vídeo, e vídeo agora, de qualidade, tá, muito obrigado, quero agradecer, a todos os inscritos, no canal também, vocês são muito importantes, pra mim, eu dei uma paradinha, como eu falei, mas, eu vou estar de volta, tá, porque o meu intuito, é poder ajudar, né, a galera que tá começando, no fagote, né, querendo arrumar aí, né, uma maneira, de driblar, né, os problemas que tem, né, eu faço isso, porque na minha época, não tinha isso, né, na minha época, você conseguiu uma cópia, por exemplo, você tirava a cópia, da cópia, da cópia, de um amigo, né, hoje tem a internet, a gente pode conversar, pode trocar uma ideia, pra quem me conhece, eu sou super acessível, as pessoas me mandam mensagem, é, no Facebook, no Instagram, e, e, eu sempre tô lá, sempre quando eu posso, tô muito atencioso com as pessoas, eu faço o vídeo curtinho, explicando, né, tem gente que pergunta pra mim, ah, você faz uma passagem do Moza, como? eu faço um vídeo assim, eu faço isso daqui, eu uso esse recurso e tal, teve até um outro rapaz aí, que me achou no Facebook, pediu indicações, né, porque ele tá começando, aí eu indiquei, né, o Bassun Lesson, do Alexandre Silvério, pra ele, né, ter umas dicas, umas videoaulas com ele, né, e também indiquei o canal do, do professor Hari, também, que tem as tabelas, tem partituras, também, e indiquei também, o, o Izibassun, e, não poderia te divulgar, isso daqui, eu tô feliz com o presente, a GoPro, né, nossa, é excelente, vai me ajudar bastante, mas, isso daqui, ó, isso não tem preço, porque, é conhecimento purinho, de uma vida, eu não conheço, né, na atualidade, alguém que entenda mais desse assunto, do que o professor Formiga, não tô aqui, puxando o saco, puxando sardinha dele, não, mas, quem conhece, sabe do que eu tô falando, então, vale a pena, galera, tá bom, deixo aqui, meus agradecimentos, mais uma vez, professor, muito obrigado, eu vou aqui mexer, primeiro, vou ver um tutorial, pra ver como é que mexe, isso daqui, e, só quero agradecer mesmo, e, de coração mesmo, sou eternamente grato ao senhor, não precisava, o senhor sabe disso, mas, sou eternamente grato ao senhor, um abraço, e, fiquem todos, em paz, e aí, e aí,